Fortaleza debaixo de chuva, de chuva forte. Olhem bem o Parque do Cocó, que não se avista até o final. Vê-se um pouquinho aqui na frente, porém não se vê as dunas, não se vê o mar, não se vê absolutamente nada. Chuva forte, porém comportada. O vidro vai ser bem curto, porque estou molhando todo o quarto. Graças a Deus pela chuva, porém não custa nada pedir mais uma vez que ela seja bem comportada e não cause nenhum transtorno àquelas pessoas mais necessitadas. Bom dia!